Fala galera, beleza aí? Hoje eu vou compartilhar com vocês tudo que você precisa saber para fazer a travessia entre as cidades de Vargem em São Paulo e Extrema em Minas Gerais, passando pelo Pico do Lopo, que é um trecho da futura trilha de longo curso Transmantiqueira, então segura até o final do vídeo que vem muita informação bacana para você programar a sua próxima caminhada. A travessia de Vargem a Extrema, ou Travessia da Serra do Lopo, é uma trilha de aproximadamente 18 quilômetros de extensão e que faz parte do primeiro trecho da Serra do Lopo da Transmantiqueira, e tem o seu início no bairro de Guaraiúva, na cidade de Vargem, em São Paulo. Nas proximidades da Capela de São João Batista e do Ginásio de Esportes do bairro, as margens da rodovia SP-036, também chamada de Rodovia entre Serras e Águas, você iniciará a caminhada primeiramente pelas estradas de terra que dão acesso a inúmeros sítios na região, e você andará por pouco mais de 1,5 km até chegar no portão que dá acesso à trilha através de uma servidão. Após passar a cerca, a trilha começa num terreno de terra abatida, muito bem marcada, com muitas folhas e algumas raízes, feito em constante subida pela Serra do Lopo, mas que é muito sombreada para ajudar em dias mais quentes. Depois de 2,3 km, com mais de 200 metros de desnível, chegaremos numa pedra que dá acesso a um primeiro mirante para a rodovia Fernão Dias e para a zona industrial da cidade de Estrema. Saindo do mirante, a trilha começa a subir mais forte, mas ainda muito bem marcada e sombreada, mas agora o trajeto inclui pedras, além da terra abatida e de muitas folhas no caminho, e em determinado ponto você verá uma árvore gigantesca caída, sendo um ponto de referência com quase 3 km de caminhada partindo da SP-036. Com 3,5 km de trilha e quase 350 metros de desnível, você chegará ao Córrego do Guariúva, que faz a divisa natural dos estados de Minas Gerais e São Paulo naquele ponto. Ou seja, ao cruzar o córrego, você estará entrando num município de Estrema, e logo ali no cruzamento da trilha você encontrará uma pequena queda d'água desse córrego. Próximo à queda d'água, você ainda encontra uma trilha que desce a serra sentido divisa de São Paulo com Minas Gerais, que termina próximo a um bairro atrás de um posto Petrobras às margens da rodovia Fernão Dias, mas há placas para você não utilizar essa trilha, pois provavelmente leva a alguma fazenda no final do bairro, e você notará que essa trilha está um pouco mais suja comparando com a trilha que sai do Guariúva. Depois da primeira queda d'água, a trilha continua sentido Pedra do Cume, mas você verá uma pequena saída de trilha à direita que desce para o leito do córrego Guariúva novamente, onde você encontrará uma segunda cachoeirinha, que também não tem poço, mas onde é possível tomar uma ótima ducha. Vale lembrar que não há incidência de sol nas duas cachoeiras devido a mata ser bem fechada neste ponto do córrego. Voltando à trilha principal, ela continua até você sair numa abertura de pedra, isso depois de 4,5 km de caminhada e 450 metros de desnível numa espécie de segundo mirante. Após retornar para a mata, a trilha ficará bem íngreme pelo próximo quilômetro, com mais 270 metros de desnível, até você chegar na trilha principal que leva a Pedra do Cume, no topo da Serra do Lopo, estando essa junção de trilha entre a Pedra das Flores e a Pedra do Cume. Nessa travessia fomos até a Pedra do Cume, onde você terá um ótimo visual de Joanópolis, Vargem e da Represa do Jaguari. Depois de passar pela Pedra do Cume, começamos a fazer o caminho tradicional para a extrema, que você poderá conferir em detalhes no vídeo do card acima, e que praticamente a única alteração foi no trecho de corda, um pouco antes de chegar na Pedra do Cume, que agora é feito através de três ferratas que foram colocadas na pedra. Na sequência, passamos pela Pedra das Flores, Pedra do Cabrito, e pegamos a nova trilha para a pousada, e chamou a atenção que a cerca que havia separando a trilha nova, que passa por dentro da pousada, e separava da trilha antiga que contornava a pousada, foi arrancada, como se não houvesse mais divisa de propriedade, que levava para a trilha antiga até o muro da pousada, onde hoje foi construída uma cabine para cobrança da entrada, para se fazer a trilha para o Pico do Lopo. Mais pra frente, eu vou detalhar num vídeo como era a trilha antiga, por fora da pousada, e como ficou atualmente. No caminho por dentro da pousada, você passará pela Pedra dos Cinco Dedos, uma formação rochosa muito bacana, onde você andará nas fendas que dão acesso aos cinco dedos, sendo uma formação única, bem diferente, e que lembra em alguns pontos o Parque Nacional do Itatiaia, que você poderá conferir um pouco mais em alguns vídeos que temos aqui no canal. Depois clique nos cards ou veja as nossas playlists. Você poderá subir numa pedra vizinha aos cinco dedos, e terá um visual muito bacana da Pedra dos Cinco Dedos, bastando contornar a pedra pelas trilhas encontradas neste setor, e depois subir por uma canaleta, mas tenha cuidado para não cair da pedra. Dessa pedra você ainda vê a Pedra do Altar, que fica no caminho voltando para a pousada, além da zona industrial de extrema, da rodovia Fernão Dias e da entrada da cidade, além das antenas que ficam na Serra da Forja, e que serão caminho da nossa travessia. Você ainda pode tentar subir nos dedos, mas aqui eu sugiro que se você for tentar fazer isso, tenha os corretos equipamentos para uma escalada, visto que há trechos muito expostos. Música 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 Depois de descer os cinco dedos, passamos pela Pedra do Altar e seguimos para a pousada, onde pagamos a entrada na propriedade e saímos pela portaria, e seguimos pela estrada que dá acesso às rampas de voo livre. Há duas rampas de voo livre, uma voltada para a cidade de Extrema e a outra para a cidade de Joanópolis, e essa parte da caminhada é feita por estradas de veículos, até saímos num atalho de trilha, para depois subir a estradinha que te levará para a torre. Ali do seu lado direito você encontrará a entrada da trilha do Pinheirinho, que descerá a Serra da Forja sentido extrema, lembrando que neste ponto você terá andado aproximadamente 13 quilômetros desde o bairro do Guariúva, lá na cidade de Vargem. Da torre você andará aproximadamente um quilômetro e meio por uma trilha de terra bem batida, algumas raízes, pedras, folhas, sendo muito sombreada até cruzar uma outra trilha próxima a um pequeno córrego com água potável. E aqui você tem a opção de seguir à direita para voltar a subir a Serra da Forja, sentido Pedra da Sarcedotisa, e depois seguir para o Parque Ecológico do Pico dos Cabritos, sendo esse o trecho oficial da Transmantiqueira. Mas que no nosso caso fomos até a Pedra da Sarcedotisa, e voltamos pelo mesmo caminho, seguindo a outra trilha que desce à esquerda para uma região mais central da cidade de Estrema, saindo próximo do mirante da Caixa d'Água. E essa trilha é feita num forte declive de aproximadamente 500 metros, desde a Pedra da Sarcedotisa, até você chegar no mirante da Caixa d'Água, sendo aproximadamente 3 quilômetros de trilha nesse trecho de descida. Sempre por uma trilha bem marcada, muito sombreada, e que também tem outros dois pontos para pegar água naquele mesmo córrego do cruzamento da trilha. E também fica nítido que há pessoas que acampam nesses pontos da trilha. Chegando próximo à cidade, você cruzará um pasto, completando aproximadamente 18 quilômetros desde Vargem, sendo uma trilha muito legal para se fazer. Na descrição do vídeo, eu deixei o treclog que eu utilizei nessa trilha, com todos os pontos de referência aqui comentados. Depois confere lá. Nós fizemos essa travessia com dois carros, deixando um deles no início da trilha e o outro no final. Mas você também pode chegar no bairro do Guariúva, com ônibus municipal 206, que sai da rodoviária velha e segue para o bairro da Piuca, passando pelo Guariúva. Mas veja bem os horários, pois este ônibus tem intervalo muito espaçado aos finais de semana. Agora eu deixo vocês com mais algumas imagens desta travessia. E aí Amém. Amém. Amém.